Viviane é auxiliar de serviços gerais numa academia de ginástica. Limpa todos os equipamentos e os dois andares do prédio. Com os descontos, ela recebe cerca de 980 reais por mês, ou seja, pouco mais de um salário mínimo atual, que é de 950 reais. Eu como não tenho muitos filhos, não tenho muitas pessoas ao meu encargo, isso é pouco. Imagina uma pessoa que tem uma família maior. Mas, acreditem, a situação ainda esteve pior, segundo esse assessor de investimentos. Em 1994, quando o Plano Real foi implantado, dava para comprar menos coisas, com 64 reais e 79 centavos, que era o valor do salário mínimo naquela época. Em 1994, não era possível comprar, por exemplo, uma cesta básica com esse salário. Hoje, já é possível comprar quase três cestas básicas. Mas isso é suficiente para a população sobreviver, viver bem? Não. O salário mínimo deveria ser muito maior. O problema é que o país passa por uma crise e acaba que as empresas não conseguem pagar esse valor mais alto para o trabalhador. Mesmo com o trabalho da academia, nos horários que seriam de folga, a Viviane precisa continuar pegando no pesado. Isso porque, com um salário mínimo, ela consegue pagar o aluguel, água e também energia. Sobra muito pouco, por exemplo, para as compras de supermercado. É por isso que, depois que ela termina as atividades na academia, ela ainda faz freelance. Tem que ter os freelance, senão você não vir, sobrevive, né? Para se ter ideia da evolução do salário mínimo, começou com R$ 64,79. Dez anos depois, passou para R$ 260,00. Em 20 anos, para R$ 724,00. Ano que vem, o reajuste deve ser de R$ 52,00. O que não anima muito o trabalhador. Isso é uma coisa que já ajuda, quase para comprar um botijão de gás, né? Mas o governo deveria aumentar um pouquinho mais, né? Porque é muito pouco. Para os próximos anos, a aposta seria uma reforma que nem sempre agrada. Não precisa de uma reforma que faça com que o trabalhador consiga ganhar mais pelo trabalho que ele faz, sem que prejudique também as empresas.